MÚSICA Vou dar bola, conferindo. MÚSICA Ó, jogo disputado em Porto Alegre, bobeira geral aí, do zagueirão do Grêmio, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Esse era uma boa voltar, hein? Mas perde um gol. Sim, mas ele perdia muito gol, mas ele fazia muito gol também, né? É. Precisão, chute fora da área. E aí, nesse jogo, o Curitiba até criou várias chances, né? Perdeu muito gol. Perdeu muitos gols e foi derrotado, 2x0 para o Grêmio. Perdeu muitos gols. Para o Porto Alegre. E jogando lá no Olímpico, o Curitiba não tem muito bom retrospecto, né? Agora o jogo aqui no Couto Pereira, ó. Agora aqui o nosso retrospecto melhor. Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Goleiro defende, a bola toca na trave e o Marcos Aurélio ali na posição de centroavante. Pois é, e não é todo mundo que faz um gol desse, Crispim. Porque tem muitos desses que jogam a bola lá na arquibancada. E aí? E o 9? Falta que faz o 9, né? Bill? Não. Foi o Bill que fez ali? É. Camisa 9. Foi o Bill.